Gente, assim, que barbaridade foi aquilo que aconteceu ontem Que barbaridade Eu fico pensando onde estava esse povo no momento certo No momento que tinha que fazer alguma coisa Que tinha que gritar, tinha que dizer não Não é esse o momento, vocês esperaram o Lula se eleger pra poder fazer isso? Faz sentido? Não faz o menor sentido, meu Deus, que barbárie Que barbárie, me mandaram vídeo aqui de pessoas cagando Cagando, literalmente cagando, fazendo cocô na mesa de um dos ministros do Supremo Aquele ataque ao policial e ao cavalo Meu Deus, que brutalidade, que brutalidade Será que a gente vai ficar quatro anos assim? Enxugando gelo? É muita loucura, né, gente? É muita loucura Agora, tem aqui, ó Senador Marcos Duval Peticionou, acho que eles Abriram uma CPI O Senado abriu uma CPI Conduzida pelo senador Marcos Duval Que veio aqui há pouco tempo E ele falou Atenção, ministro da Justiça, senhor Flavio Dino O senhor foi informado dos ataques um dia antes No momento que iniciou Ele foi até a janela Do Ministério da Justiça Olhou E não tomou nenhuma providência Já comecei a encontrar provas Que o presidente Lula também tinha conhecimento Do que iria acontecer E não fez nada Vamos iniciar uma CPI Para derrubar esse presidente Vocês querem que eu digo para vocês O que vai acontecer? Queda de braço Queda de braço Por todo Todo esse tempo Por todo esse tempo Está todo mundo errado Todo mundo errado De ambos os lados E no meio disso O povo No meio disso O povo Tinha gente de esquerda lá também sim É óbvio Recebendo milhões de vídeos De, sabe Pessoas identificadas Tanto de direita quanto de esquerda Se quebraram Defecaram Mijaram Agora vão se acalmar Isso aconteceu Porque se frustraram Com o mito do salvador da pátria Carência humana Daniel Quando não tem Um líder Que bota o pau na mesa Fica tudo perdido Isso é fato Isso é fato É Agora é o seguinte O Não teve ainda A posse dos deputados Né? Mas tem os do passado E aí? Ninguém vai fazer nada E o senado Enfim É Isso foi uma cagada Tão grande Tão grande Tão grande Várias coisas Me passam pela cabeça Né? Várias coisas Me passam pela cabeça É óbvio Que alguém comandou Isso aí Eu não entendo Porque durante Três meses Foram manifestações Pacíficas E agora Uma barbárie Dessa Agora também Me chama muito a atenção Que eu vou mostrar aqui Pra vocês um vídeo Eu não tô aqui Gente Conspirando Eu não tô aqui Apoiando nada Eu já falo Vocês que me seguem Eu já falo isso Desde lá de trás Não é assim Que vai se resolver Caralha nenhuma Não é assim Teve-se oportunidade De colocar o país Em ordem Teve sim Tá? E não foi feito Não foi feito Tá? A hora de questionar Algumas coisas Já passou Então agora Não tem O que ser feito Agora vai só Piorar A situação Do país Porque vamos ficar Enxugando gelo O povo no meio disso As coisas não andam Entendeu? É dinheiro Que vai sair Do bolso Do contribuinte Do bolso do povo Sabe? Porque Eu Sabe a coisa Que eu mais lamento No meio disso aqui Gente É eu não poder Dizer Além do que sei O que penso E o que é a verdade Vocês sabem O que é pra mim Não poder Não ter a liberdade De dizer O que eu acho A respeito disso tudo É duro É difícil Eu fico pra morrer Eu fico pra morrer Mas a minha liberdade A liberdade Do comunicador Nesse país Está Licenciada Estamos vivendo Uma liberdade Vigiada Hoje Por conta De tudo Que aconteceu Lá O Tutinha Pediu Afastamento Da direção Da Jovem Pan As coisas Na Jovem Pan Estão Difíceis demais E como Foi prometido Eles vão Acabar Com a Jovem Pan Agora O que eu também Não vou Deixar De mostrar São fatos Por que? Contrafatos Não argumentos Então é inadmissível Um chefe de estado Vim Se pronunciar E fazer o pêssego Fazer o doido Porque ninguém aqui É idiota Existe televisão Existe internet Existe um monte De coisas Ontem As chamadas Eram Era Ataques terroristas Antes Eu não via Essa palavra Terrorismo Isso aqui Não era terrorismo Não O Boulos O ministro Boulos Ele é ministro Hoje é a gente Sim Eu acho que sim Eu acho que o Boulos É ministro O Boulos Chama isso De uma outra coisa Peraí que eu vou Mostrar pra vocês Do que que o Boulos Chama Esses Porque aqui já É um outro movimento Como é que é O que que você disse Aí Por exemplo Tutinha Não tem nada Que se afastar Tem que enfrentar Ué Ih meu amor Pafo caso É Aqui Aqui Não tô aqui Justificando nada Tô dizendo que Todo mundo tá errado Agora vi o presidente Da república Dizer que nunca antes Ninguém Do partido dele Cometeu Coisas parecidas Com o que aconteceu ontem Aí já é demais Né E aí se vocês quiserem punir Vocês vão punir a Rede Globo Vocês vão punir a Record Vocês vão punir o SBT E todas as televisões Que noticiaram isso aqui Porque isso aqui não é fake news Isso aqui São fatos Eu só estou relembrando Eu só estou relembrando Que quando não se tem Um bom presidente Quando não se tem Um bom governo De pulso Que sabe botar A caralha do pau na mesa Acontece isso O povo perde as estribeiras E fica esse desgoverno E fica um país É É É Esse retrocesso Onde nada anda Só coisa ruim acontece Só coisa ruim acontece Cadê os parlamentares Que vocês botaram lá Cadê os parlamentares Que vocês saíram de casa Pra votar nesses putos Cadê os briguetos de internet Que hoje eu não vi ninguém brigando Hoje eu não vi ninguém falando Cadê os fodões Cadê as lendas Que vocês elegeram Essa merda está indo de mal a pior Passos largos Olha a confusão Olha como a gente está sendo visto Mundo afora Um país tão bonito De um povo trabalhador Também de um povo que não sabe votar Infelizmente No governo do PT Está aqui Está aqui O Bônus falando Quebrar vidraça não é nada Perto do que fazem com a gente Está aqui o Adá falando Vamos para a rua Vamos quebrar tudo Eu nunca vi o Bolsonaro Falar isso na minha vida Eu não estou defendendo ele não Porque eu estou puta com ele A porra toda acontecendo E ele chorando Para cima e para baixo Quando a gente votou nele Quando eu fiquei quatro anos Defendendo ele Tomando porrada Tomando chulapada Nas costas Daqui a pouco está indo aí Estou cheio de processo Indo pelo STF Porque eu discordo Do conteúdo de um youtuber Que vou continuar discordando Mas por uma questão política Por eu apoiar ele Eu estou toda fudida Daqui a pouco Vou me colocar em situação vexatória Só para me punir Porque eu fiz apoio ao Bolsonaro Quando era para falar Calou Quando era para calar Falou E o resto que se fudeu Aí está essa confusão generalizada Nesta porra Como é que tem aqui Um senador falando Que o ministro da justiça Sabia de tudo E nada fizeram Que merda é essa Não Vitor Ele não falou Para eu defender ele não Ninguém me pediu Para defender Eu estava a favor Do país Por tudo que eu já vi Por tudo que eu já vivi